Olá, eu sou a Karina Barbosa e estou aqui hoje com o Matilde para apresentar o nosso segundo livro. E antes de eu começar a falar sobre ele, vou pedir à Matilde que fale um bocadinho sobre o livro, o que é que ela achou e o que é que ela acha sobre ele e que me possa falar agora a ti. Primeiro que tudo, eu gostava muito de dar aqui uma breve introdução sobre a Karina, que é um ser especial de luz, muito grande. É uma pessoa que está sempre disposta a partilhar conhecimento. Para mim foi uma mentora, foi uma professora e uma grande amiga, que sempre que eu preciso de algum conhecimento mais técnico, barra ou espiritual, ela está disponível para ajudar. Aqui em relação ao livro da Karina, foi uma honra enorme, muito obrigada Karina, por me convidares a apresentar este livro. O que a Karina insiste muito, no bom sentido, é de facto a nós fazermos uma higiene do nosso corpo, para alinharmos a energia consoante os nossos chakras, ou seja, consoante os nossos pontos energéticos. Muitas das vezes as pessoas, quando querem iniciar um trabalho espiritual, acham que é muito complicado, ou acham que há muitas etapas, ou que têm que se ligar diretamente ao yoga, ou outras vertentes espirituais. E o que eu senti neste livro foi que a Karina conseguiu aplicar no dia a dia uma prática simples, acessível, e que nos habitua precisamente a fazer esse cuidado do corpo, essa higiene do corpo, através da alimentação. Se nós temos esta escolha consciente de poder introduzir no nosso corpo aquilo que nos fizer melhor, como é claro, se conseguimos fazê-lo de forma limpa, ou de forma a energizar cada ponto que precisamos de trabalhar, vai-nos trazer muitos benefícios. Posso-vos dar, por exemplo, o exemplo que, para hoje, nós tivemos as duas a trabalhar no nosso chakra da garganta, precisamente para vir para aqui e termos uma voz a dar sobre este projeto da Karina. A partir da 8 também. É engraçado que a Matilda, ainda há pouco, também me disse que vou equilibrar o meu chakra da garganta, e eu também fui, também é verdade, também tinha que equilibrar o meu chakra da garganta, aproveitei para equilibrar os sete chakras também, os sete chakras principais, e eu não sei se queiras dizer mais alguma coisa, se posso ir... Pode sim, sim. Então, vou apresentando também um bocadinho o livro. A ideia que surgiu do livro é porque, desde há muitos anos, que eu tenho uma conexão com o mundo espiritual muito grande, e ao mesmo tempo que houve parte da alimentação saudável também, então, por que não juntar estas duas energias, estes dois amores, vá? Exatamente. Num só. Então, e ao mesmo tempo trazer para a alimentação a espiritualidade, para no fundo trazermos para o nosso dia-a-dia a espiritualidade, em tudo o que nós fazemos, a espiritualidade pode estar no nosso dia-a-dia, não é? Então, aqui, o que eu quis trazer aqui neste livro foi precisamente algo que nós praticamos todos os dias, que é comer. Exatamente. Portanto, se nós pudermos trazer a espiritualidade à nossa comida e, ao mesmo tempo, equilibrarmos a nossa energia com os alimentos, então, estamos a fazer duas coisas, não só, praticamente. Ao mesmo tempo, estamos a aproveitar aquilo que a natureza nos dá, que são, precisamente, as cores, os alimentos, as energias, e, como eu costumo ver, que tudo tem energia, os alimentos têm energia, nós temos energia, os animais têm energia, os objetos, as plantas, tudo tem uma energia à volta e tudo tem uma cor. Então, através das cores e das energias dos alimentos, nós podemos equilibrar os nossos campos energéticos. E, para começar, vamos explicar um bocadinho o que são, no fundo, os chakras. Os chakras são campos energéticos, nós temos ao longo do nosso corpo, do vertical, e que devem, e é importante, eles estarem alinhados para que nós possamos ter uma vida em equilíbrio, uma vida feliz, uma vida saudável também. E estes chakras, existem vários chakras, mas eu aqui falo sobre os sete chakras, são os sete chakras principais que nós temos no nosso corpo e que começam pelo chakra da raiz. O chakra da raiz é o primeiro, que fica mesmo no final da coluna, que é de cor vermelha, e que está muito associado ao nosso enraizamento à terra. Portanto, é aquele chakra que nos mostra, que nos traz o equilíbrio que vivemos aqui na terra. Ou seja, para nós vivermos aqui bem, temos que ter enraizamento, temos que estar confortavelmente. Portanto, temos uma casa que nos sentimos bem, podemos mobilar a nossa casa, podemos também ter os nossos alicerces. Tudo o que nos faz sentir a nossa segurança estável está nos chakras da raiz. Portanto, todos os alimentos que sejam de cor vermelha, e por isso eu também trago aqui os alimentos, trago aqui as framboesas, que são de cor vermelha, mas também podem ser as beterravas, que também em aproximação mesmo da terra, os feijões, todas as luminosas, tudo o que seja de cor vermelha e que seja do interior da terra, portanto, é fácil de ver que tudo o que seja mais terrestre ajuda-me muito a harmonizar. Eu vou só juntar uma coisa em relação ao que tu estás a dizer, precisamente, porque no livro da Karina, uma das coisas que eu achei maravilhosas é que tu pegas nos ingredientes do nosso dia-a-dia, ingredientes da terra, das árvores, acessíveis. E nós muitas vezes achamos que para cozinhar comida vegana temos que ir à procura de coisas alternativas. E o que eu senti, de facto, muito livre, foi uma proximidade muito grande com ingredientes que eu conheço do meu dia-a-dia e cozinhá-los a partir das cores, que é muito interessante, como tu estás a explicar, associado a cada chakra. E isso dá uma leveza para a pessoa saber que não tem que ir perder muito tempo na cozinha e não tem que ficar muito tempo a pensar o que é que eu vou cozinhar, mesmo em relação às chakras. É algo que eu também quero até mesmo no livro, até deixo isso também bem explícito, que a pessoa não tem que estar preocupada. Eu agora só tenho que comer alimentos de cor vermelha. Não, nós temos que comer um arco-íris. Exatamente. Dentro do vegetal. Sim, sim. O arco-íris é também uma energia, portanto, tudo o que for assim dentro do vegetal. Então, lá está. Depois, este chakra, ao alinharmos este chakra da raiz, então vamos agora passar para o chakra do sacro, que é o chakra que fica de três dedos abaixo do umbigo e que está direcionado às nossas emoções e que tem a cor laranja. Este chakra é o que nos traz a nossa criatividade, os nossos relacionamentos amorosos, a sexualidade... Está na minha pedrinha. A sexualidade bem equilibrada, ou seja, sempre que este chakra está desharmonizado ou não está equilibrado, as pessoas tendem, se calhar, a sentirem que não são compreendidas, que a energia delas, em termos amorosos, não está estável, choram, nem sabem muito bem, às vezes, o porquê este chakra está a precisar de atenção. Então, tudo o que seja alimentos de cor laranja, cenouras, abóboras, diospiros, que agora até estamos na época deles, tudo o que seja laranja, vai harmonizar este chakra. Depois, então, passamos para o chakra do coveço solar, que fica mesmo na zona do diafragma. E até também queria dizer que todos os chakras também estão ligados a um órgão, a uma glândula do nosso corpo. Portanto, equilibram bastante aquela zona. Aquela zona tem uma energia. Esta zona vibra uma energia no nosso corpo. Então, esta energia, ao ser equilibrada, vai equilibrar também a área que representa esta zona. Então, este chakra representa o nosso poder pessoal. É o nosso chakra do sol. É o nosso centro do nosso corpo. Portanto, eu até costumo muitas vezes dizer que este chakra, como é amarelo, é a zona do século XXI plexo solar, é o centro do corpo. Eu costumo muitas vezes dizer que os nossos chakras são muito engraçados porque nós temos os chakras ao longo do nosso corpo. O chakra da raiz liga-nos à terra. Então, ao passo que o chakra da coroa liga-nos ao mundo espiritual, ao universo. Então, o chakra do plexo solar liga-nos ao meio envolvente. Portanto, nós andamos exatamente assim. É muito equilíbrio. Precisamente. Como é que nós vejamos com o mundo? Como é que o mundo está connosco? Se este chakra estiver desequilibrado, muitas pessoas, às vezes, não conseguem pedir para que... Precisam de ajuda. Olha, precisa ajuda nisto. Então, este chakra está precisando de atenção. Tudo que seja bananas, ananás, estes alimentos amarelos vão equilibrar este chakra porque não só estes alimentos têm uma energia como também têm uma cor e a cor vibra. Todas as energias vibram. Todas as cores também vibram. Exatamente. Então, depois passamos para o chakra do coração que é um chakra que pode ter duas cores. Pode ser verde, mas também pode ser cor de rosa. Então, este chakra é harmonizado com os vegetais e por isso daí, às vezes, haver muita... uma energia que afasta muitas pessoas dos vegetais. Vegetais, comer vegetais. Porque é um amor, é a nossa essência e é aquilo que a gente vem cá a evoluir. Então, daí que às vezes as pessoas fogem. Sim, sim, sim. Da a parte... Eu estou-me rindo porque passei por essa fase também. Não creio que me vegetais. E agora... Sim, agora abracei totalmente esta nova consciência alimentar. Exatamente. E se reparares, nessa altura harmonizas-te também com... Totalmente. Sim, sim. Carina, precisamente, estavas a dizer que às vezes há essa fuga porque não queremos ou iniciar o nosso trabalho espiritual ou às vezes enfrentar as nossas emoções. E eu queria só aqui partilhar rapidamente que eu tinha, de facto, problemas de enxaquecas e percebi que era porque não estava alinhada com a minha alimentação e não estava a ouvir e a cuidar do meu corpo. E a partir do momento que nós nos consciencializamos que, de facto, somos pontos energéticos e que os podemos trabalhar, ajuda muito a curar várias questões do nosso corpo, sejam enxaquecas, sejam depressões, sejam dores, através da alimentação. E isto é uma prática fácil. Não é preciso entrar em grandes teorias espirituais. E é precisamente isto que nos trazes com este livro, é este alcance do dia a dia. É engraçado mesmo trazer isso porque realmente eu no livro deixo bem explicado vários pontos que, por exemplo, quando um chakra está bloqueado, tem situações que a pessoa depois pode procurar. Ok, eu estou a passar por esta situação, então o meu chakra está bloqueado ou está em exagerar, em exagerar. Exagerar. Porque às vezes o chakra não pode estar exagerado, não é? Como, por exemplo, as pessoas sentirem que, no chakra do plexo solar, que eu não preciso poder ajudar ninguém porque eu sou uma pessoa que está fornecendo sozinha. Portanto, aí é porque o chakra está um bocadinho exagerado, então, se calhar, temos que equilibrar. O equilíbrio é exatamente encontrarmos o centro das emoções. Então, no livro também há parte da saúde porque o chakra já está desequilibrado também afeta a nossa saúde, afeta o nosso bem-estar. Então, eu dou algumas dicas também de como, quais são os alimentos que vão direcionar para esse chakra. Depois, então, falando sobre o chakra da garganta, que é exatamente o chakra que a gente está a utilizar mais aqui neste momento. Exatamente. que é o chakra que às vezes pode ter alguma dúvida, então, o que é que a gente come no chakra da garganta, que é o chakra de cor azul. Então, todos os alimentos que sejam azuis, e eu sei que não existem muitos, portanto, os mirtilos, a espiromina azul, que também tem aqui uma receita no livro, mas todos os alimentos que sejam mais escuros podem ser alimentos, tem aqui os mirtilos que são azuis, mas também as amoras que são pretas, mas ao mesmo tempo, e este é um chakra muito engraçado porque todos os alimentos que sejam frutos são os ingredientes que alinham este chakra. Ou seja, independentemente da cor, todas as frutas e frutos são os que alinham este chakra porque são alimentos muito leves e esta parte da garganta precisa de alimentos muito leves. Então, depois, a seguir, vamos para o chakra do terceiro olho, que é o chakra que fica no centro das braçalhas e que é de cor azul indigo, ou seja, um azul muito escuro. Então, todos os alimentos que sejam, que também podem ser alimentos rostos, apesar de não ser rostos, alimentos que sejam rostos, alimentos que sejam pretos ou escuros, ou tudo que seja um tom nesta zona aqui mais escura, roxo, preto, são alimentos que equilibram muito e também mesmo o chocolate porque é um alimento que nos desperta muito até a consciência, nos acalma e traz a consciência. e depois, uns alimentos que energizam o chakra da coroa, que é o chakra que nos conecta ao mundo espiritual, ao universo, são todos os chakras de cor roxa, branca, a água, também são ingredientes que nos elevam a energia. Depois, uma energia que também que eu queria falar é que todos os alimentos, os alimentos têm energia, portanto, todos os alimentos que tenham uma energia, uma carga energética mais densa, vão-nos achar mais pesados, mais densos, a nossa energia vai ficar mais densa, mas todos os alimentos que sejam mais leves vão-nos dar uma energia mais leve e mais alegria. E, portanto, este livro está feito de forma que podem trabalhar um chakra, podem trabalhar vários chakras ou podem ver como a receita que eu vou fazer a seguir é que vamos trabalhar todos os chakras numa só receita. E eu vou só lhes perguntar mais uma coisa. A Karina juntou aqui neste livro uma tabela muito interessante através de cores, nas quais podemos fazer uma consulta rápida. Isto é, se tivermos dúvidas ou se sentirmos precisamente que temos que trabalhar um dos nossos chakras e estamos na dúvida será que as amoras são ou não são adequadas para trabalhar com a nossa voz? Há aqui uma... São quatro páginas, penso eu, de tabelas de cores em que podemos precisamente procurar ou por cores ou por chakras ou por ingrediente qual associado ao chakra que nós temos de trabalhar. E isso é muito interessante também porque é rápido. Lá está, é um acesso rápido. É um acesso rápido que podemos ver qual é a parte mais relevante, o que é que não é tão relevante ou que não pertence a todo ao chakra. E, no fundo, também quero deixar, antes de terminar, também quero deixar a minha gratidão enorme, eterna mesmo, está amaturo de ter estado aqui. Obrigada. E ter aceito o convite no segundo. Um segundo. Sem dúvida. Sem dúvida. A Karina tem esta capacidade de ser uma mentora espiritual muito grande e não tenho dúvidas que este livro vai ser um ensinamento para muita gente e uma companhia de viagem aqui neste nosso caminho. Obrigada. Muito obrigada. Então, agora a receita que nós vamos fazer. Escolhi uma receita para poder mostrar que também é possível não só alimentar, não só fazer a receita a um chakra, mas a todos os chakras. Portanto, a receita que vamos fazer agora vai ser precisamente a receita na capa. Chegamos aqui a um momento muito bom em que vais ensinar para nós e eu gostaria só que partilhasses connosco uma questão também que tu falas no teu livro sobre a energização dos teus ingredientes. Exatamente. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Portanto, eu vou fazendo a receita e vou falando um bocadinho também. Antes de começarmos, nós podemos pedir aos alimentos que eles estragam as vibrações que nós precisamos naquele momento e, portanto, podemos fazer isso de forma, quando estamos antes de começar, podemos também trazer uma meditação ao nosso corpo, trazer, pedir, por exemplo, eu peço a esta alface, neste caso, que traga, que harmonize o meu chakra do coração e que me traga o poder de conseguir perdoar, de auto-perdoar também a mim, trazer-me energia que equilibre este chakra também. Não tem que ser diretamente ao chakra, claro, mas podemos utilizar a meditação, a conexão para que os ingredientes nos tragam aquilo que nós precisamos para o nosso momento presente. Isto, tanto nos ingredientes como também na água. Podemos fazer também a água, aos sumos, aquilo que vamos beber durante o dia também. Isto tem muito a ver também com o... A Karina é uma pessoa muito querida e tem sempre esta gratidão muito grande com as pessoas e com o mundo e eu tenho a certeza que isto tem a ver muito com este teu agradecimento ao universo e à terra e aos ingredientes que te proporcionam esse alinhamento e o teu bem-estar. Exatamente. Por exemplo, podemos também ao mesmo tempo para nos sentirmos bem porque eu sei que às vezes a pessoa chega do trabalho, vem aterefada com o dia-a-dia então a pessoa pode não ter muito tempo então o que é que pode fazer? Eu aqui estou a pôr os ingredientes também estão todos explicados depois na receita o que é que a pessoa pode fazer? Porque sei que às vezes o tempo não é muito então a pessoa pode ligar uma velva como eu tenho aqui pronto, agora aqui é suposto a gente conseguir misturar isto os ingredientes todos aqui também e o que é que podemos fazer? Ligar uma vela podemos ligar o incenso também na cozinha ou então numa zona da casa que a gente saiba que é um sítio seguro também quem não gostar do incenso mesmo na cozinha não é? E podemos por exemplo a alfaça também pode ser um pouquinho mais cortadinha também se a gente quiser vai se misturando assim e eu neste caso também trago alguns cristais podemos ter cristais podemos ter energias na cozinha que nos tragam uma alegria ao momento de cozinhar porque se nós colocamos energia em tudo então eu também se eu estiver a cozinhar com amor com gratidão se eu estiver a cozinhar para mim ou para outras pessoas e que eu sinta que estou a pôr energia positiva nos ingredientes eles vão receber a minha energia então quem os for consumir até mesmo eu vão receber essa energia ao passo que se eu cozinhar com stress e revoltada então os ingredientes também vão assumir essa energia depois aqui a seta também está partilhada aqui é um molho que eu criei também podemos pôr aqui tudo podemos abanar aqui no frasco portanto tem azeite tem vinagre tem limão tem também alho tem aqui alguns ingredientes também que vão ajudar também tem sete folhas de hortelã sete especificamente sete especificamente e que nós colocamos aqui nesta tacinha e depois quando formos envolver tudo vai ficar logo com um aspecto completamente diferente começa logo a dar um aspecto mais úmido à própria receita e isto pode servir como um acompanhamento ou pode servir como um prato principal ou então se a pessoa quiser pode optar por abrir uns tapos e colocar isto como recheio pode se estiver mais cortadinho mais miudinho pode servir para rechear cogumelos por exemplo ou seja é uma receita que bom muito versata também ou seja ela está energizada com energias positivas ou seja agora vou deixar isto aqui assim de lado e nós podemos energizar fazer instantes que é podemos colocar as mãos na taça e pedir que esta esta nossa receita nos traga esta nossa refeição nos traga energias de amor de luz de gratidão de paz de concretização porque estão aqui todas as energias que são necessárias para isso mas mesmo se eu estivesse a fazer uma receita só com simplesmente uma receita normal sem estar em atenção aos chakras eu também posso energizar essa energia posso pedir enquanto faço para que esta receita me traga alegria também no fundo é trazer essa harmonia ao lado de cozinhar também ao lado de servir porque se eu olhar para este prato ele é colorido portanto eu sei que dentro de mim vai haver elementos coloridos portanto é uma prática que eu também gosto de partilhar no livro que é o antes de fazer no momento de servir também e quando vamos então comer os alimentos naquele momento portanto há três fases que é o antes de cozinhar ao cozinhar e depois também ao servir que é muito importante para alinharmos a nossa não só os nossos chakras como a nossa energia também e pronto fica assim aqui a receita espero que gostem e cheira muito bem muito bem não dá para sentir isto do outro lado mas realmente fica aqui um aromazinho interessante fica e portanto espero que gostem e muito boas energias gratidão e aí tchau 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 E aí